Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo aqui do Palácio do Planalto, da Presidência da República, com a informação de última hora pra vocês relacionada ao auxílio emergencial. A gente acabou de sair aqui do Congresso Nacional, eu preciso da ajuda de vocês pra gente poder garantir o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, né, melhor dizendo, no valor de 600 reais. Preste atenção na informação que eu vou passar pra vocês agora, o líder aqui do presidente Bolsonaro, o líder do governo federal no Senado da República, senador Fernando Bezerra, acaba de recuar na emissão do parecer. Então a gente precisa pressioná-lo pra garantir o auxílio no valor de 600 reais. A gente tá travando uma outra batalha também, uma outra frente, pra que o auxílio seja pago a todos aqueles que receberam o auxílio emergencial, as mais de 40 milhões de famílias, a gente já apontou de onde tirar o dinheiro. Então atenção, é mentira do líder do governo de que não tem de onde tirar o dinheiro. A gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, eu já apresentei todos os estudos necessários que mostram a viabilidade do pagamento do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Então é mentira que não tem dinheiro. Se a alegação for essa, eu preciso checar ainda, essa alegação ela é mentirosa. Então eu preciso de vocês agora, pra gente pressionar, eu vou ficar aqui o dia todo trabalhando, tentando buscar viabilizar isso. Pra quem diz que é uma medida populista, que não tem como pagar, repito, o André Janones, o deputado federal André Janones, tem de onde tirar o dinheiro pra pagar o auxílio pro povo brasileiro. Ele tá mostrando de onde tirar agora. Sozinho eu não sou ninguém, eu não consigo absolutamente nada. Eu vou voltar ali agora pra continuar o trabalho aqui na Câmara dos Deputados, mas enquanto isso, eu preciso de você. Compartilha esse vídeo na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade, em todos os aplicativos. Senta o dedo, compartilha essa live, vem junto comigo. Vamos pressionar, porque se Deus quiser, ao longo do dia, ao longo da semana, nós vamos trazer boas notícias aqui pra vocês. E eu quero comemorar junto com cada um essa vitória, que é poder anunciar esse auxílio, emergencial auxílio Brasil, no valor de 600 reais pra todo o povo brasileiro. Eu vou ficar de cara fazendo minha parte, eu peço que você faça a sua, sentando o dedo, compartilhando essa live. Explode ela pro Brasil inteiro. Tamo junto, que Deus...